Salve galera, Douglas Bullets na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Mano, a gente tá aqui hoje pra fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou ensinar aí como fazer a arma, tá? Deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui, tatã, tatã, essa daqui, ó, tá? É Mondragon, é um rifle, né? É, se você clicar aqui, ó, tá até pra gente fazer missões ali com a menininha Mas depois a gente faz as missões dela, tá? É, pra você poder ver como é que faz essa arma aqui, tá galera? Você vai clicar, é, você vai precisar dessa bancada aqui, tá? É, ela vem no correio logo no início do jogo É, tem um vídeo no canal aí ensinando, tá? Aí você vai clicar em Craft, né? Aí aqui nessa de cima Ó, já produzi aqui já duas, ó Vou deixar aqui, depois eu pego, tá galera? Vamos mostrar aqui os itens que precisa Deixa eu apertar no xzinho aqui, ó Você vai clicar aqui em como obter materiais, tá galera, ó? Esses são os materiais necessários aí pra poder tá produzindo essa arma, tá, ó Que é madeira, tá? A gente tem 33, precisa de 1200 madeiras Precisa de blocos de ferro, tá? A gente não tem nenhum, precisa de 6 blocos de ferro E de osso Osso a gente tem bastante, tá? Pra você ver como conseguir esses itens É só apertar no maiszinho aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente precisa Dessa pedra que é Que a gente consegue Eu atuo até bastante, tá? A gente consegue ele farmando pedra E ele, às vezes ele cai, tá? Essa rocha aqui, tá? De ferro E esse outro galho aqui também é a mesma coisa, tá? A gente tem que quebrar bastante árvore, tá? Que vai dropando Esse outro item aqui Deixa eu minimizar aqui Esse outro item aqui a gente consegue Matando, tá? Lobos Qualquer tipo de animal aí É espalhado no mapa, tá? E esse daqui é o mais simples Que é a gente Simplesmente aí quebrando árvores, tá? E depois você vai precisar da munição, tá, galera? A munição é essa caixinha aqui, tá vendo? Você vai em obter materiais E são esses os materiais necessários, tá? A mesma coisa Você clica no maiszinho aqui Ó, pera aí Aí vai mostrar o que você vai precisar Pra poder tá fazendo esse item aqui Que é pedra, tá? Bastante madeira É, e algumas rochas ali Ó, deixa eu ver É isso mesmo, tá? Que a gente consegue na floresta Mano, é farmar O jogo é farmar Bastante farm, tá? E depois a gente vai pegar aqui a madeira, tá? Essa madeira aqui a gente consegue Fazendo assim, tá? Ó, com bastante madeira Aquele esgalho da árvore também A gente vai precisar pra fazer isso Então, mano É muita farm, tá? Eu vou gravar até um certo ponto Da farm, tá? Então vamos lá Eu vou deixar esses itens aí Deixa eu só comer alguma coisa aqui Antes da gente sair, né? Olha, mano Da hora, hein? As coisas estão sendo produzidas aqui Deixa eu já pegar aqui E vamos comer, tá, galera? Mano, a galera fica conversando Aqui no chat aqui Não sei se vocês estão vendo Eu vou ver aqui depois Como é que faz pra gente jogar em dupla E tudo mais, tá, galera? Eu vou focar bastante agora Nesse jogo aqui Antes que saia a temporada nova De Last Day, tá? Então vamos comer aqui Um item E já aproveita pra ver Os itens que a gente tem aqui Pra gente estar guardando Eu não vou com esses itens Pra lá não, tá? Então deixa eu comer aqui primeiro Tá, usa Beleza, fecha Mostra ela comendo A energia já está recuperando E eu vou Deixa eu ver Vamos guardar esses itens aqui Vai, vai tudo Mano, tudo que der Vai pra lá Vamos colocar agora Aqui nesse outro lugar Qualquer coisa a gente Craftar mais A gente tem que craftar mais É armário Essas coisas, tá? Pra poder ganhar espaço Deixa eu colocar aqui A gente não tem como guardar, tá? Então deixa eu ver uma coisa aqui Vamos lá, tá, galera? Deixa eu ver aqui Como é que está a comida do Dog Dog Mano, a gente não tem nada Está tudo guardado aqui Depois eu alimento ele Vamos lá no helicóptero Deixa eu ver É, vamos lá Corre, 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 corre Tá, galera? Estamos aqui Deixa eu organizar os meus itens aqui A gente acha que está bem diferente com a casa, né? Está de dia Então show de bola Aqui, ó, dá pra gente recarregar aqui Deixa eu marcar aqui Algumas coisas Beleza, galera Então vamos lá Já vamos começar por aqui mesmo Opa Está perigoso Então vamos pra cá Olha lá, já tem outro player ali também, tá? Vamos procurar os itens Ixi, já começou a chover já Nossa, mano Vai vir a infecção já já, tá, galera? Olha lá, já dropou um Dois, tá? Mais um Caramba, só que nas... Ai, 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 ai Mano, você viu o raio ali, véi? Eu não gosto de vir aqui com chuva, tá? Eita, pega Agora que ferrou, hein, galera Tomar cuidado Olha lá, mais um, tá? Ó, a gente está conseguindo bastante A gente tem que pegar rocha também, tá? Tem uma ali Mas só que a gente tem que ficar ligeiro com zumbis aqui, tá? Tem mais que estar de noite assim Aí, ó Já caiu uma pedra daquela iron lá, tá? Ó o zumbi ali Caramba Vamos ver onde a gente encontra mais Ó, tem uns matinhos ali Eita, pega O que foi isso? Zumbi, mano Nossa Tá, vamos aí Caramba, mano Que susto, velho Eles aparecem do nada Tem outro vindo ali Beleza Beleza Pelo menos parou essa chuva Chata pra Dedel, tá? Aqui Achei Lá já dropou mais Tá, galera Mais um Então é isso Tem um zumbi ali Bem lá na frente do negócio Aqui Mais uma Olha lá Olha lá, ó Também dropou aquela pedra lá Que a gente precisa Pra poder estar fazendo munição Tá, galera Pegar mais umas aqui Tá, galera Olha lá Chute bola Vamos ver como é que tá Aí pra você ver o Cadê Tem um urso ali Dá pra você selecionar Só o que você quer Tá, galera No menu ali de opções Onde é que eu vou procurar Acho que eu vou pra cá Eu vou subir Tá, só tomar cuidado Com aquele urso Minha energia aqui Tá bem fraca Tá, eu não quero morrer Agora Eu não quero morrer Pra falar a verdade Beleza, tá, galera Aqui, ó A rocha deve estar pra cá Esse ícone aqui É ela ali Beleza, ó Já pegamos bastante Deixa eu ir naquele Que a gente precisa Daquela ramp também Se o urso não estiver bem em cima Olha o urso aqui, ó Vamos ver se dá pra gente Pegar aquele ali Se ele vir atrás da gente Vamos lá Ai, me viu Caramba, galera Tem que ser bem rápido ali Nossa, tá bem de frente Quando eu tiver arma Você tá ferrado, Nazareno Vou te matar Cheio de bola Então Já pegamos esse Vamos ver se dá pra pegar aquele ali Aí Ele foi pra lá Beleza Agora vamos caçar outro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Aqui tem outra, né Aqui, ó No mapinha Show de bola Show de bola, tá O negócio é o seguinte Eu deixo marcado lá o helicóptero Pra eu poder já Tá indo lá guardar itens, tá Eu não fico com muito itens aqui não Ai, caramba Corre, corre Por causa disso, tá, galera Por causa que Pode vir algum lobo te atacar, tá Eu já vou lá guardar os itens Mano, começou a chover ainda Vou lá guardar logo esses itens, tá, galera Deixa eu só ver se ele tá vindo atrás da gente ainda Não, aqui é o nosso dog, tá Eu não gosto de tempo de chuva Porque tem áreas que fica Perigoso E cai raio, tá, galera Deixa eu já lá guardar esses itens, então Peraí, deixa eu ver aqui Ó, a rocha aqui Vamos aproveitar ela Beleza, tá, galera Vamos lá entregar alguns itens lá Eu vou lá na base Ver quanto que eu já tenho, tá Eu acredito que eu não peguei o suficiente, tá, galera Que eu vou ter que voltar aqui Mas é bom que eu já recupero a minha energia Minha fome Tá, aí você pega e coloca aqui, ó Tá Tudo aqui pra ele Pra você conseguir levar pra sua base, tá, galera Se não, você não consegue, tá E vamos agora lá pra... opa Vou lá pra base agora, tá, galera Beleza Chegamos aqui na base Vamos lá na caixa de entrada Pra pegar No correio Pra pegar as coisas Opa Aí tá tudo aqui Que eu peguei, tá Aceito tudo Esse aqui Será que cabe no nosso inventário, né Deixa eu guardar já esses... Deixa eu já Guardar esses itens aqui Porque eu não sei se vai caber tudo no meu inventário Eu nem mexi muito na base, tá, galera Deixa eu já Colocar já Ó Vamos colocar aqui Pra fazer mais, tá Vamos ver a primeira pedra Aqui, ó, tá Vamos colocar aqui a primeira pedra Acho que não vai dar pra gente fazer muito, né Ó lá, mais um Ó lá, já tem três, tá Eu acho que é cinco Vou colocar aqui pra ver quantos que precisa Ó, dá pra você apertar aqui também, tá É em make Deixa eu ver Aí tem aqui, ó Fórmula Aí tem os materiais Dá pra você ver também aqui, tá O que precisa através daqui, ó Tá, fica mais fácil Ah, então vamos lá pegar Mano, madeira É, tá tudo lá na caixa do correio Vamos lá pegar aquelas coisas na caixa do correio E é isso, tá, galera Tem que farmar muito Muito, 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 muito Eu farmei foi pouco ali, tá Pode ver os itens que eu tenho aqui, mano Não tem nem... Ixi, eu vou ter que farmar muito Pra pegar essa arma aqui Mas é tranquilo e legal, tá, galera Ficar farmando Deixa eu fazer já uma comida aqui Aqui É... Vamos fazer esse... Esse aqui Só ficar... Esperar ficar pronto E agora eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver se dá pra gente fazer mais alguma coisa Ó, dá pra fazer mais dois É cinco, né, galera? Deixa eu ver A gente tem... Peraí, a gente tem... Três, é cinco? Deixa eu confirmar aqui Se é cinco que precisa Ah, são seis Acho que obtei materiais, tá São seis, tá Então vamos fazer mais Aqui Dá pra mais dois Beleza, temos cinco, tá A gente tá chegando perto Show de bola Aqui depois a gente faz também Deixa eu ver aqui Então eu vou lá farmar mais um pouco Tá, galera? E já volto com vocês aí Beleza Vamos pegar mais um pouquinho Mano, muito da hora, tá, galera Nossa, pegaram que eu já tava ali Peraí Cadê você? Aqui, beleza Escondido Aí é o seguinte, tá, galera Eu já vou marcar aqui o helicóptero É... Deixa eu colocar aqui Pra gente já Tipo, ir farmando Indo pra lá, tá Deixa eu ver pra onde que ele fica Ele fica do outro lado do rio Atravessar esse rio aqui então, tá Vamos pegar aqui Porque se ficar perigoso É sempre bom a gente já deixar os itens Deixa eu atravessar aqui Será que aqui... Acho que dá pra atravessar qualquer lugar aqui, né Eu espero Vamos por aqui Ele fica lá do outro lado Peraí Tem que ir assim Aí, agora vai Agora vem a zona infectada, tá Vamos procurar ali o helicóptero Mas aí não tem pressa, tá A gente já tá perto Vamos pegar as coisas aqui, ó É que vai encher de zumbi isso aqui, tá, galera Vou pegar mais isso aqui E é bom a gente ficar perto lá do helicóptero Porque aí a gente guarda nossos itens lá Pra caso morrer Não dropar nada de importante, tá, galera Ou não dropar nada, né Dependendo se você já tiver guardado tudo Você não dropa nada Quando você morre Aí tá Tá vendo os zumbis ali A gente já tá aqui perto Eu já vou guardar... Eita, ó lá Você viu? Nossa, mano Ainda bem que eu meio que esquivei ali Deixa eu já subir aqui Tá Ó lá Eles querendo vir atrás da gente Nossa, sorte que a zumbi não aprendeu a subir ainda, né E é sempre bom você fazer isso, tá, galera Aí você deixa os seus itens aqui, ó E manda pra você não perder nada, tá, galera Então sempre suba aqui e faça esse procedimento Quando você tiver farmando, tá E vamos lá buscar mais Vou pegar mais esse daqui, tá Opa Mais três sempre Ó, ali tem rocha Mano, a gente precisa de bastante rocha E madeira, tá É o que a gente precisa mais Cadê? Tá escondidinho, hein, minha filha Vamos trocar aqui Beleza, tá, galera A gente já tá conseguindo bastante Já, já eu volto lá na base pra ver se Se dá pra gente fazer, tá, galera Vamos mais um aqui, opa O bichão já tá ficando com fome de novo Tá, opa Acerto o alvo Não quer ficar correndo Ó, aqui, ó Acho que já deu bastante, hein Já deu bastante Opa Mano, essas frutinhas eu não vou pegar não Porque Eu já tô sem espaço lá na base, tá, galera Eita, eu acho que tem algum lobo aqui atrás de nós Deixa eu vir pra cá, ó Que tem bastante pedra lá, ó Ali já tem uma, ó Pegar bastante madeira agora também, tá Peraí, deixa eu dar uma olhada no local Ó, o cachorro ali Haha Tem que pegar muita madeira Mas muita madeira mesmo Pegar aqui Troca pro machado Isso Ó lá, já dropou mais daquele matinho ali que a gente precisa, tá Cadê a outra Outra rocha Ai, caramba Eu não vou pegar Eu não vou matar esse lobo, não Porque ele vai Acabar Ai, caramba Deixa eu correr aqui, tá, galera Porque meu inventário Eu só quero encher só de Ai, caramba Agora ficou pior Vamos voltar pro lobo Hahaha Vamos pegar ali Ele já Ele já Atualizou já Pra outro player Cadê a que está Beleza Eu vou pegar mais umas árvores aqui, tá, galera Eu vou voltar lá na base lá Pra ver se a gente já tem os itens, tá Aí, galera Só tá faltando só as madeiras, tá A gente precisa de 1020 É A gente já conseguiu já Os outros materiais, tá E vamos lá, então Pra gente poder tá pegando mais essa madeira Só falta madeira, tá, galera E agora só falta madeira, tá, galera Mano, é só quebrar muita madeira Aqui Eu já deixei já Os produtos tudo lá Agora é só quebrar muita Mas muita madeira, tá A gente precisa de 1200 madeiras Ah, ele matou ali Tinha um player ali É, galera É, vamos pegar aí Todas essas madeiras aqui, tá Aí a gente vai voltar lá na base lá Já pra tá fazendo A arma Peraí Deixa eu ver se tem algum bicho aqui Não A arma e a munição, tá, galera Porque A gente vai precisar Da arma e da munição também Ô, caramba Eu tô E da munição também, né Pra gente poder tá atirando, né, galera Pode ver que já tá dropando bastante Daquele Daquele galho, tá Aquele Ramp É um galinho, né Especial que a gente precisa Pra poder tá fazendo também Os outros ingredientes, tá Então Eu vou pegar bastante madeira aqui E vou voltar lá com vocês Já na base, tá Pra gente poder tá Mano, é muito louco esse jogo, tá, galera Muito louco mesmo Pra gente já poder tá produzindo esse Aqui, ó Mais um matinho aqui Show de bola E eu já volto com vocês Lá na base, tá, galera Beleza, então, tá, galera Beleza, então, tá, galera Chegamos aqui, ó Eu já farmei bastante Madeira, tá É Os recursos lá que pediu E eu já tô com eles aqui, tá, galera Agora é só a gente clicar aqui Nessa bancada Aqui, ó Já tá disponível, tá, galera Então vamos fabricar aí É Craft É Mas é claro E agora Essa Aca E agora essa caixa aqui Pra gente tá podendo recarregar Aí a arma, tá, galera Show de bola Mesmo, tá Ó, já tá fazendo os dois Deixa eu ver esse aqui Ah, ele faz um primeiro E depois faz o outro, tá Ó, já tá fazendo o outro ali Vamos pegar a nossa arma Mano, show de bola, tá, galera Show de bola mesmo Gostei Vamos já equipar ela aqui Cadê? Ó, ó Ah, moleque Agora eu vou fazer isso Que louque É Vamos pegar aqui, então, já a munição Aqui Beleza Show de bola Vamos ver aqui Como é que funciona O esquema da munição Se ela tá aqui na Ah, ela tá aqui, ó Dá pra gente tá usando É Vem, olha Vem bastante munição Tá, galera Então é isso Deixa eu desligar aqui Vamos já dar uns pipoco A gente tem que colocar a caixa No chão Se eu não me engano Ah, vamos colocar ela aqui, ó Vamos colocar um lugar Que não atrapalhe Aqui Beleza Show de bola, tá, galera Agora a gente pode recarregar aqui Clicar pra recarregar Ah, mano Da hora, da hora Da hora, tá, galera Ela tem um tempo ali Pelo coia Agora dá pra gente Vamos dar um tiro aqui Ah, moleque O bagulho é louco Agora a gente vai fazer Bocas de coisa, hein, galera Mano Show de bola, tá Então é isso, tá, galera O procedimento Pra gente poder tá fazendo aí A arma E a munição, tá Eu espero que você tenha gostado Eu gostei bastante De ter gravado esse vídeo E eu espero que você Se inscreva aí também, tá Comente Deixe sua avaliação no vídeo E eu te espero no próximo Que agora a gente tá armado Pra poder fazer as missões Tá, galera As missões aqui do caderno Tá, ó Tem bastante missões aqui Pra gente fazer Que é matar lobos Essas coisas Acabei fazendo alguns aqui, ó É... Nesse simples Ó Faltou só matar lobo, tá, galera Então Já já a gente vai fazer Essa missão aí Eu trago no próximo vídeo, tá As missões aí Do caderno de missões, tá Então Até o próximo Falou Do caderno de missões, tá